Agora aqui em Piancó, ao lado do advogado, Doutor Macilho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Regional Vale do Piancó. Doutor Macilho, sua avaliação dessa grandiosa festa de Santo Antônio aqui em Piancó, tradicional? É, tradicional, uma festa, nós dizemos, secular e que reúne nesse período todos os filhos que moram distantes e que aqui se reúne. Então é um momento de confraternização, também de nós celebrarmos aí muitas coisas esse ano, né, uma boa colheita na região, bom desenvolvimento da região. Então é sempre um elo de ligação entre a cultura da fé, né, e a cultura popular, podemos dizer assim. Foi muito boa a festa esse ano, muito animada, graças a Deus em paz, estamos satisfeitos com o resultado do evento. Tom Macilho, sua avaliação da atuação dos advogados aqui na região do Vale do Piancó. Bom, recentemente a gente viu a luta para a instalação de comarcas, né, e também de postos avançados nessa região do Tribunal de Justiça. É, nós, foi uma luta que infelizmente nós perdemos, né, a região do Vale do Piancó perdeu muito com essa desinstalação de comarcas, que na verdade desinstalação é um eufemismo para dizer extinção. Na verdade eles extinguíram as comarcas, por exemplo, Santana dos Garrotos desinstalaram no dia, no outro dia um carro do Tribunal veio e levou tudo. Então é uma verdadeira extinção. Mas graças a Deus a tecnologia supriu essa necessidade em parte, porque a gente consegue fazer remotamente audiências, evitando assim custos para as partes, enfim, tornar o acesso à justiça uma coisa perene. Graças!